Música Prepare sua emoção, porque Santa Catarina é de tirar o fôlei. Da observação de baleias até os esportes radicais, tudo faz a adenarina correr solta. Mas Santa Catarina também são serras, cachoeiras, estâncias termais e uma deliciosa comida caseira, pra você ter vontade de voltar sempre. Venha pra esse estado de emoções, com infraestrutura incomparável, segurança e uma diversidade turística que encanta os olhos e dispara o coração. Aproveite pra curtir as festas catarinenses e os parques temáticos. Traga sua família, porque a alegria é por nossa conta. Venha para Santa Catarina e viva um estado de felicidade.